Vem, 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 vem Vem cá, menina Se amarra e vem fazendo assim Se encosta bem devagarinho Você pediu e eu te disse sim Vem cá, menina Se amarra e vem fazendo assim Se encosta bem devagarinho Você pediu e eu te disse sim Eu já te dei muito tempo pra você pensar Sua vida, suas escolhas, não vou atrapalhar Penso no seu amanhã, penso no meu amanhã Nós dois juntinho a sós, num cobertor de lã Passou da meia-noite e eu não me recuperei Joguei tudo pro alto, pelo menos eu tentei Espero você, yeah, yeah, yeah Quero te ver, yeah, yeah, yeah Postei a foto no Insta, acho que nem reparo Depois veio um Stories, se pá, você notou Cheia de lembrança na cara Sei com isso a minha vida dá cara Peça lembrança, não quero coroar cara E pra assim eu não poder dar de cara, yeah, yeah Vem cá, menina Se amarra e vem fazendo assim Cê gosta bem devagarinho Você pediu e eu te disse sim Yeah, 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 yeah Vem cá, menina Se amarra e vem fazendo assim Cê gosta bem devagarinho Você pediu e eu te disse sim Yeah, uh, uh, uh Vem cá, de tota a vida Oh, yeah, uh, uh, uh